Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o maior banco privado da Argentina, o Galícia, promete reembolsar e ainda providenciar um valor extra para os clientes que compraram criptomoedas da instituição após o Banco Central do país ter proibido as instituições financeiras de negociarem criptoativos. Os clientes que investiram em criptomoedas conosco serão reembolsados e ainda ganharão uma compensação financeira extra, afirmou o gerente de produtos de investimentos do Galícia ao jornal Portenho La Nation. Dessa maneira, reforçamos nosso principal ativo, a confiança dos clientes. Os clientes que acessavam a seção de investimentos do banco na internet a partir da noite da sexta-feira já encontravam um aviso local dizendo cancelamos a operação de criptos. O banco havia anunciado o início da compra e venda de criptomoedas na segunda-feira passada com a oferta de quatro diferentes tokens, o Bitcoin, Ethereum, USD Coin e XRP a seus clientes. A alegria foi passageira, claro, porque o Banco Central do país informou que as instituições financeiras do país estavam proibidas tanto de realizar quanto de facilitar operações com criptomoedas. Segundo a entidade, as moedas digitais com registro em blockchain não tiveram seu uso autorizado. As entidades financeiras não poderão fazer nem facilitar aos seus clientes operações com ativos digitais, incluindo criptomoedas, que não se encontrem reguladas por autoridade nacional ou autorizados pelo Banco Central, anunciou o comunicado. Segundo o banco, a medida busca diminuir os riscos associados a operações com esses ativos. E bom, meus amigos, um dos motivos das criptomoedas serem populares na Argentina é porque o país possui uma das maiores taxas de inflação do mundo e nos últimos 12 meses, só para vocês terem ideia, a inflação é de 55% segundo o site do próprio Banco Central argentino. E no final, isso tudo já é bem claro, né? As criptomoedas só serviriam para afundar ainda mais o seu dinheiro. Muito obrigada por terem assistido e até mais!